Mano, peguei! Peguei! Mano, é grande pra caramba! Meu Deus do céu! Me ajuda! Mano, peguei um peixe muito grande! Peguei um peixe muito grande, meu Deus do céu! Hoje, meus amigos, eu vou pegar o maior peixe desse lago, tá ligado? É o seguinte, vem comigo. Minha mãe, já mostrei pra vocês no vídeo passado que a gente veio aqui no acampamento, que eu comprei, mano, esse peixão aqui, tá ligado? Olha o tamanho desse peixe que eu passei! Nossa! Mano, ele é muito, muito pesado! É verdadeiro, não deixa as caras não! As noinha tá brincando aqui! Olha bem aqui embaixo! Nossa! Ele é muito pesado, esse peixe, vocês não têm ideia, rapaziada! Eu vou mostrar pra vocês agora o tamanho que ele é! Olha só isso! Ele tá congelado, rapaziada! E, velho, ele é muito grande! Olha isso! Mano, quando eu falar pros moleque que eu peguei esse peixe! Não tá aguentando nem o peixe, tá pesado, hein! Quando eu falar pros moleque que eu peguei esse peixe nesse lago, eles não vão acreditar, tá ligado? O Renato colocou peixe ontem, sei lá, esses dias, não foi? Oi? O Renato colocou peixe ali esses dias! É! Vocês vão ver, o Renato falou que jogou 2 mil reais em peixe lá dentro! Olha só o tamanho desse peixe! Mano! É muito grande! Vocês não estão entendendo, né? Olha isso! Nossa! Olha isso! Nossa! Olha o tamanho do peixe! Mano, muito, muito grande! Eu vou enroscar ele no meu ozol, vou jogar dentro do lago e vou falar que eu peguei o maior peixe desse lago, rapaziada! Olha isso! É gigante, mano! Mano, eu adoro esse! Lembrando, rapaziada, depois que eu pegar esse peixe no lago, a gente vai comer ele, porque ele tá novinho, pra, mano, magaiar ele! Nossa! Mas, mas, muito pesado esse peixe, velho! É um pacu esse! Ai, meu Deus! Mano, eu tô aqui atrás da Dajan, porque eu se... Tá vendo que eles não estão me vendo? Você tá achando que você tá lá no fundo, ó! Eu vou deixar o peixe aqui, e vamo lá ver a barraca do Renato, que ele quer que veja. Vamo! E já pega o rosto, que a gente vai pra lá. Deixa eu... Vou jogar ali, ó! Não deixa ele ver! Vem ver ele vir! Por quê? Olha esse colchão aqui, ó gente! O que aconteceu aí? O que aconteceu aí, mano? O colchão deu um bravo! Nossa, foi lindo que o colchão dele já tá feito! Rapaziada do céu, mano, eu amarrei aqui com um anzol na boca do peixe. Mano, olha o tamanhozão desse peixe! Olha, ele é mijinho! Mano, ele é tão pesado, mas é tão pesado que eu tô cansado de segurar ele. Olha, os caras tá gravando peixe lá! Tá, ó, catou um lá, ó! Segura, segura ele! Deixa eu ver, deixa eu ver! Não tinha um seguro, bicho! Mano, você pegou o peixe? Mentira! Deixa eu ver! Mentira! Pegou ou não pegou? Quem pegou? Quem pegou? Que legal, mano! Eu peguei um peixe! Eu que peguei! Você que pegou? Deixa eu ver! Caramba, mano, é muito grande esse peixe, hein, Thiago? Nossa, arrebentou! Arrebentou! Pega, Thiago! Pegou! Oi, danadinho! Olha que coisa mais linda, mano! Deixa eu ver! Segura! Deixa eu ver! Nossa, mano, segura! Massa, mano! Ó, aí, esse cara! Ó, aí! Ó, miado! Eu que comprei! Eu sei! Pô, mas você comprou mesmo, né? É! Quantos? Mano, eu comprei 100kg de tilápia, só que ele falou que tem uns monstrão aí! Uns grandão? É, tipo, é carpa que tem aí! Carpa! Aí é bem grande! De verdade, tem uns monstros aí! Você gastou dois mil reais nisso? Quase dois mil! É, rapaziada, o Renato... Eu vou fazer um vídeo pescando também! É que eu tô montando minha caminha! Não, velho, meu pai já pegou cinco! Meu pai coloca, tira, coloca e tira! É bom que eles são... Então, seu pai coloca e tira? É! Seu pai coloca e tira, coloca e tira! É, que ele não tá fritando os peixes, né? Ah, entendi! Ele não tá pegando peixe pra fazer! Isso! É amanhã só! Ah, não! Se eu pegar um peixe, eu vou fazer ele, mano! Ah, não! Você vai fazer hoje daí? Ah, eu faço, velho! Sim! É, você tem que fazer! Se você pegar um peixe... Ó, onde que tá pegando mais peixe aqui? Aqui ou ali? Acessa aí, acessa aí! Acessa aí, acessa aí, ó! Tá tudo acessando aí, velho! Eu não entendi isso! Por que ele é assim? Ah, velho, que sensacional! Peixe, né? Peixe, né? É, tem bastante! Eu vou lá montar uma varinha, então, porque... Vamos bater varinha, então? O Thiago tá querendo pegar na vara aqui, ó! Na vara? Pega aqui, pega aqui! Nunca! Quer pegar? Você quer fazer agora? Nunca! Nunca que você ganhe! Quer fazer agora? O quê? Eu quero! Ou amanhã no secão? Ah, melhor amanhã no secão! Eu acho que hoje não morar! Então vai, então! Duvido, então! Eu aposto cinco mil reais no... Renato! Renato! Ótima vez! Eu tô com você, Thiago! Eu tô com você! É o quadriciclo? Tá muito, muito, muito... É, tipo, não é vai brincar, mas vai ser perigoso, entendeu? Por quê? Perigoso! Mano, vocês tão vendo que tem peixe de verdade ali no lago, né? Aí tá pegando, Elton? Você pegou três aí? Ô, eu acho que eu vou pescar com você aí, hein? Deixa eu ver como tá aqui... Aqui, ó! Rapaziada, eu vou pescar aqui nesse cantinho aqui, ó! Que esse cantinho aqui eu tô vendo, esse cantinho vai ser perfeito! Top, hein? Vou ficar aqui com você, Elton! Olha isso! Você pega mesmo! Já peguei o peixe! Vai, 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 vai! Cuidado com o que é de dentro! Rapaziada, esse aqui é o peixe, é o tamanho... Elton! Olha o tamanho desse peixe, Elton! Olha, você pegou na peixaria? É, Elton, não fala pra ninguém, Elton! Sai daqui, Sky, peraí! É meu vídeo, eu vou falar que eu peguei ele! Olha, eu vou falar pra você, essa linha não vai aguentar não, velho! Você tá? Você vai perder o peixe aí dentro? Sério? Vai entrar lá dentro? Não! Vai entrar lá dentro! Elton, você é meu ponto, tá? Parabéns! Deixa eu puxar a varinha pra cá pra você, não vai aguentar! Não, essa vara vai, essa linha não vai aguentar não, rapaziada! Não vai aguentar! Você tá vai, é o peixe de alcalá dentro? Não, não vai dar certo! É que ele tá congelado, eu acho que ele vai banhar! Eu acho que ele tá nada, não vai não! Joga ele não, cantinho aí! Ué, você já tá com o pé mohado, né? É, proxa ali aí! Ó, deixa bem a vara bem baixinha, senão vai arrebentar ali! Vai jogar? Pô, não, não jogar não! Não, eu vou jogar ali, né? Peraí! Vamo vai, 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 vai! O cheiro era lá, né? É, o cheiro era lá! Não vai, então! Peraí, peraí, Elton, peraí! Travou! Vai! É que eu devolizou! Tá dentro, já, 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 já mordeu, já mordeu! Vai, 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 vai! E se ele afundar muito, ele estoura a linha, não vai não? Vai! Vai, Elton, vai, vai, vai! Aí, fui, 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 fui! Que bafo da... Ah, ela tá afundando, tá afundando! Tá afundando! Isso! Olha lá, eles estão empurrando o peixe lá, ó! Bom, eu acho que... Acho que deu, né? Ela soa, ela soa o peixe! Olha, parece que o peixe tá... Ela é isso, empurra mais... Vai, mais pra dentro, meu irmão! Vai lá! Vai lá, empurra o peixe! Empurra o peixe, desgando! Vai ali, empurra o peixe! Vai! Não tem um pedaço de pau aí, não? Aqui no pau, aqui! Olha lá, agora foi! Foi, 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 perfeito! Rapaziada, ó... Ninguém tá olhando, tá ligado? Ó! Desmoscando! Teco, cabeçudo! Ah, não, não é o teco, não, é o veículo! Ó, eu chamo o cabeçudo, vem o... Vem o Jota! Cabeça de capacete! Eu falo, até cabeçudo, vem o C! Obrigado, Léo! Obrigado, viu? Ai, mano! Ô, Jota, tá pescando aí, também? Ó, aqui, Igor! Pegando na vara do Renato! Vem, cara! Ô, vê como tá a pescaria dos moleque lá! Vamos ver! E aí, tá pegando muito peixe aí? Já, tá pescando pra caralho! Tá o... Tá o Elton, coisa, pescando ali, também? Olha, ele tá pulando! Nossa, parece que alguém pegou alguma coisa aí, já? Ah, tá pescando, quase... Eu perdi um agora, pouco, mas... O Léo tá pescando ali, também! Tá, meu pai, ele tá meio parindo junto, né? Tá, tá os dois! Tá usando massinha? Tá usando massinha e... Tinha uns potinhos, ó! Mano, peguei! Peguei! Mano, é grande pra caramba! Meu Deus do... Vou lá! Bora! Boa pesca pra vocês! Mano, peguei! Olha lá! Mano, é grande pra caramba! Meu Deus do... Meu Deus do... Ei, mano, ele é muito grande! Olha o tamanho dele! Léo, entra! Meu Deus do... Caramba, é muito grande que isso! Vai, Léo! Entra, Léo! Entra, Léo! Vai, vai fugir! Olha, Léo! Olha, ele tá puxando! Nossa! Vai, Léo, entra! Vai, Léo! Vai te botar tempo! É o peixe de arremetar minha! Nossa, olha a vara, tá envergando! Peguei meu peixe! Mano, eu tô amando meu peixe! É o apaziado do céu! Olha, eu tô amando meu peixe! Mano! Olha o tamanho do meu peixe, gente! Olha isso! Pega! Pega, Léo! Pega, não tá morto não! Ele caiu o cabelo de vento vivo! E aí, ele tá puxando! E aí, ele tá puxando! E aí, ele tá puxando! Agora tá congelado, Léo! Olha, Léo! Olha, Léo! Pega! De vento alasca! Joga no... Parece uma pedra, Léo! Está duro! Meu peixe! Tá congelado, meu amor! Ai, não! Tá brilhando assim, ó! E o peixe que é esse? Mano, é o maior que eu consegui pegar do lado! Do mercado, né? Mano, lá é boa água, tá gelada! Eu acho que ele tem o peixe! Não, ele tá se fingindo de morto, eu acho! Mano, do céu! Mano, parece aquele peixe que o banquinho pegou lá e ligou a porta! Tá duro igual! Não tá, não! Mano, Léo! Léo, você não fez isso, Léo! Não, mentira! Coloco, mano! Léo, Léo! Eu tô preso, alguém me ajuda! Bota na grelha, bota na grelha! Ajuda ele! Léo! Léo! Léo, você tá errando, Léo! Não, não tô! Léo, bem menos! Não, não tô, não! Léo, o peixe tá gelado! É, que tá frio! Tá frio! Tá frio! O que foi ajudar se... De meu pé, então! Tá moeado! Até a canela! Fia do tamanho desse peixe, mano! Tira, tira, peraí, tem que tirar! Bugue! Bugue é dente afiado! Nossa! É melhor lavar a mão! Nossa, seu dente é bom assim mesmo? Não, ele tá até aberto por dentro! Vamos fazer um recheado já! Boquinha! Boquinha churrasa! Olha o tamanho do peixe! Ele foi operado! Pera, segura! Moça! Nossa, tá duro! Doou na boca do Léo! Viado, olha o tamanho! Mano, para você pegar o peixe dele! Mano, ele comeu um anzol! Ele comeu um anzol e ele mesmo comeu o olho dele! Tem lente, Vietrinho! Tem lente igual o meu! Ele tem dente, mano! Ah, Léo, não é tonto não! Para esse peixe! Eu peguei! O Stafford tá fritando! Bora! Tá usando lente, Léo? Hã? Tá usando lente? Ô, você viu o trabalho que deu pra pegar? Tira aí seus olhos! Que peixe que é esse, pai? Pega esse peixe! Que peixe? Tem 14 quilos, mano! Nossa senhora! Mas como você já sabe o peso dele sem que de novo? Mano, trezeiro! Ô, viado! Ô, viado! Boa, boa! Boa, boa, boa! Não pegou a Lua, eu! Léo, braço de balança! Vai, vai, vai de novo, meu! Não, não, não! Eu paguei 400 reais nesse peixe! Ô, eu peguei! Ele vale 400 reais! Nossa senhora! Olha o tamanho desse peixe! Quatro anos de quilos, pai! Olha o tamanho desse peixe, né? É um peixe de respeito? Mano, aqui é! Ô, vamos levar pra churrasqueira! Mi açaí, mi açaí! Vamos levar ele pra churrasqueira? Churrasqueira! 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 Gente, gostaram desse vídeo, gente? Nossa, legal! Engraçado, velho! O Léo já tolou até a barriga ali, moço! Ô, é fundo, hein? Ô, eu não conseguia pegar o peixe, mano! É fundaço, hein? Maior golpe do YouTube! Não, foi o maior peixe que eu peguei do lago! Porque o Léo, ele faz exatamente esse alvoroço quando ele pega um peixe real! Viado, quando eu vi, ele... Tá! Pô, porque tem uns baguim, não desse tamanho, mas tem ali um gigantão, mano! Uns grandão, né? Mano, eu comprei esse peixe! Nossa, mas será que tá bom pra fitar? Não tá, eu comprei ontem! Eu vim e trouxe na Dodge Ram congelado! Ah, tá! Por isso que ele tá durão! Nossa, é verdade! Mano, eu acreditei, eu fiquei filmando quando eu vi o baguim! Pô, foi engraçado demais, hein? Foi! Ô, de verdade mesmo! Se fosse um peixe desse tamanho que eu tivesse pegado, eu ia pular no lago pra pegar ele! Mas foi o que eu fiz, né? Eu peguei ele e tirei do lago! Tá vendo, né? E aí, Boca! Você tá botando o meu peixe que eu peguei? Ô, mano... Ô, louco, mano! Ó, no acampamento! Um peixão que serve a família inteira! O que que ele vai fazer com ele agora? Com ele? Vai fazer aberto! Deu, Boca! Ô, Boca! Não sei o que dá pra fazer! Mano, onde você tirou a boca, entrou lá dentro! Olha, a pior parte de mim foi ver se entrou lá dentro! Eu não sei, eu não consegui entrar nesse rio! Pô, até mais nada no meu peixão, rapaziada! Vocês gostou, mano? Não entendi nada! Gostou mesmo? Ah, mano! Ah, velho! Na moral, velho! Me tomou, mano! Ah, mano, foi massa, né? O meu falando que eu peguei o peixão, mano! E eu fui lá... A hora que eu cheguei, eu vi o meu peixão e falei, nossa, um peixão, mano! Eu falei, grande! Aí eu vi o zóio dele assim, ó! Mano, na hora que você vê, ele tá saindo da água! E, mano, ele é muito grande! Você fala... Que peixão! Mas depois você repara que ele tá parado! Você fala, ahn... É, não! Pegou o que você é! Você pega um peixe desse mesmo, vivão, aí é uma hora pra tirar ele! Pesado! De dentro d'água! Sério? É, mano, é muito forte! Ô, louco, você não sabe o tanto de tempo que eu tô pescando ele! Olha o tamanho de saiu! Trouxe ele lá de Londrina, faz quatro horas que eu tô pescando o peixe! E outra, peça, o que é que você ia com o cabo de aço? Olha o tamanho do dente do quadril! Lácio, lácio! Olha, eu coloquei a linha nele aqui, ele cortou a linha sem morder! Então? Teve que dar umas notas! É isso, gente! Vocês devem ter gostado, mano, agora a gente vai comer o peixe! A gente vai... Ô, Boquinha! Então! Ferre, hein, Máxima! Ó, deixa ele dar uma descongeladinha, passa uma água nele, a cabeça aqui, ó! Joga fora, caldo joga fora, abre ele, sal grosso! Será que isso é isso? Hum, gostosinho! Um deles, né? Hum! Então é isso, rapaziada! Se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito like! Peguei o maior peixe aqui no Sítio Caçador de Lendas! Realmente, eu peguei, mano! Fui lá, tava caído! É! Me molhei inteiro, mano! Mas foi engraçado, mano! Foi todo mundo lá ver, mano! Muito massa! Nossa, parecia um formigueiro vindo! Ô, Nã! Você viu o tamanho do peixe que o Léo pegou? Rapaz, não tem que tirar isso aqui! Do peixe que pague? Não! Foi do... Rapaz, irmão! Peixaria! Tambaqui do Vindapê, ó! Tambaqui? É, não tem nada! Mano! E aí, o que que nós faz com isso aqui? Pô, é da espécie do pacu, mas é um peixe redondo, só que eu acho que é um tamba! Pega ele! Ele tem... Quantos quilos você acha que dá? 14 quilos! Limpo! Então, pacu não pesa aqui! Mano, na hora que eu saí de lá de dentro, que é o tamanho de peixe! Pois, esse aqui é o tamo que pega das pipagens aqui! Mano! É chimo, né? É isso, gente! É bom pra comer isso aqui, louca? Bom! Não é muito poderoso? Paguei, paguei, paguei pagando! Mano, eu acho que é 37 reais o quilo! Quilo? É! 14 quilos, eu acho que 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 é o quilo! 400 e pouco eu paguei! Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! E lembrando, o peixe a gente vai comer, mano! E, Boquinha, tá a nossa resposta! Tá livre! Ferro, né, máquina? Valeu, rapaziada! Deixa o like nesse vídeo! Tchau, tchau, tchau!